Olá, eu sou César Romão, é um prazer imenso estar aqui lhe deixando esta mensagem. A nossa conduta de vida deve ser baseada em duas colunas. Primeiro, coluna dos valores. O que são valores? Valores são aquelas coisas que você daria a sua vida. Segundo, coluna dos princípios. O que são os princípios? É a maneira com a qual você irá viver para defender os seus valores. E lembre-se, o seu futuro depende de você. Um abraço, boa sorte.